E aí pessoal, Davi Colecionava ZH aqui, trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal. Hoje trazendo um vídeo, né, dessa figura aqui do Capitão América, bootleg do Guerra Infinita. Ela é uma figura do camelô, se eu não comprei em camelô, eu comprei numa lojinha aqui da minha cidade. Bom, ele vem com esse escudo que era pra vir uma joia, porque é comprado no AliExpress, ou com quem tá acostumado a comprar assim, era pra vir uma joia, mas não vem, tudo bem. E aí só tem uma mão aberta, né, pra quem viu o review do Fabrício Marvel, mas vai olhar, gente. Viu que ele não tem todas as mãos abertas, né? A cabeça dele tá parecida com a tour, né, porque até porque é bootleg, né, a orelha tá pintada, né, mas fazer o quê? Vou mostrar um pouquinho das articulações. Ele tem articulação no cotovelo, até que faz uma boa articulação, né? Mexe o braço, a perna, joelho. Cabeça e só. Infelizmente só tem essas articulações, pra você deixar ele parado praticamente numa pose só, né? Por exemplo, assim, né? Trouxe aqui pra eu comparar uma figura que eu ainda não fiz o review, que é o Drift. Então, Transformers. Que é da área da extinção, pra quem não viu o filme, já sabe que ele aparece, tá bom? Que você tá vendo aqui. Ele não aparece assim, né? Porque é um boneco, não é um boneco lá grande, né, que se transforma. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho até uns bonecos de Star Wars ali. Na estante que ainda vai ser revido. Você revido mais de uns dois ou três, não, três, né? Eu me enganei, perdão. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e se inscrevam no meu canal. Até mais, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.